O Brasil tem, provavelmente, o melhor sistema de apuração eleitoral do mundo. As urnas eletrônicas são adotadas há 25 anos e jamais ocorreu qualquer caso de fraude comprovada. Ao contrário, eliminamos as fraudes que ocorriam com o voto em papel. O sistema é seguro e auditável, ou seja, observadores externos podem conferir a correção de tudo o que está sendo feito. As auditorias começam no desenvolvimento dos programas inseridos na urna. Primeiro, é realizado o teste público de segurança, que permite que hackers, técnicos de computação, polícia federal e partidos tentem quebrar as barreiras de segurança da urna. A justiça eleitoral também abre os programas eleitorais a mais de 15 instituições para que fiscalizem seu desenvolvimento e até mesmo o seu código-fonte. Quando os programas estão prontos e conferidos pelos partidos que quiserem, eles são assinados digitalmente por várias autoridades e recebem uma blindagem, chamada lacração, para proteção contra fraudes. A versão original dos programas assinados e lacrados é guardada em uma sala-cofre no TSE, ficando disponível para verificação. Em paralelo, cópias desses programas são enviadas aos Estados para serem inseridas nas urnas eletrônicas, também aqui, sob a fiscalização dos partidos, Ministério Público e outros interessados, que verificam se os programas inseridos nas urnas são idênticos aos guardados na sala-cofre. No dia das eleições, às 7 horas da manhã, a urna é ligada e imprime um relatório chamado Zerésima, que comprova que não há nenhum voto na urna. Durante todo o dia de eleição, é realizado o teste de integridade das urnas, em que aquelas que já estavam prontas para a votação são sorteadas e levadas à sede do tribunal para, em evento público, simular uma eleição verdadeira. Com uma diferença, cada voluntário vota duas vezes, uma em cédula de papel e outra na urna. Tudo é gravado. Ao final, se confirma que o resultado da urna é igual ao da votação em papel, tal como atestado por uma auditoria independente. Após a votação, também é possível auditar a eleição e conferir os votos. Quando a votação é encerrada, é impresso o boletim de urna que registra os votos de cada uma delas. Partidos e cidadãos podem realizar a soma dos resultados dos boletins de urnas para conferir com o resultado divulgado pelo TSE. Nunca houve divergência. Além disso, há o registro digital do voto, o RDV, que é a versão digital da antiga urna de lona, para quem tem saudade, e que cada voto fica preservado, sem violar o sigilo. Qualquer partido ou entidade fiscalizadora pode pedir o RDV para fazer sua recontagem de forma automatizada com seus softwares particulares. Todos os arquivos gerados pela urna podem ser solicitados para a conferência. O voto eletrônico deixa rastro e pode ser verificado e auditado a qualquer tempo. O de papel pode subir. Compartilhe esse vídeo e colabore para o combate das notícias falsas. Na urna eletrônica e nas eleições brasileiras, você pode confiar.